Vídeo novo se iniciando aqui no canal, como a gente já tinha falado aí, a gente falou no Instagram, falou na comunidade aqui do canal Que a gente vai fazer dois vídeos por semana, sendo que o propósito desses dois vídeos por semana é estar alimentando o canal Mais vezes né, porque a gente só posta aqui uma vez, depois só vem outra semana, então a gente resolveu postar dois vídeos por semana Esse segundo vídeo já é uma parada que vai ser mais diferente, já é mais um dia a dia, já é mais um bastidor, já é coisa diferente Não é como o vídeo de segunda-feira que vai ser o certo já, vai ser uma história contada e a gente vai seguindo E o segundo vídeo da semana pode sair qualquer dia da semana, mas o de segunda já é certo Então esse segundo vídeo que a gente vai fazer, a gente vai fazer um bastidor, vai mostrar nosso dia a dia ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer aqui no canal Que a gente vai fazer, a gente vai mostrar aqui nesse canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar a transformação de xodó, como ele anda, como ele se veste, porque ele surgiu, da onde ele surgiu, pra onde ele vai Vou mostrar a transformação dele hoje, se caracterizando todinho de xodó, vocês vão ver aí, certo? Acompanha aí, vamos! Primeiro eu vou mostrar a calça que xodó usa, ele usa essa calça aqui As pontas cortadas de qualquer jeito A gente apelidota ela de cabuda, que é calça com bermuda A camisa ele tem duas, ele tem essa daqui A camisa ele tem duas, ele tem essa daqui Pfff Tu tá carregada no lugar de fora, pô, tu não é da igreja, pai E tem a cinza Pode que é pra loja, loja de baladão E a loja de baladão Aí quando uma tá suja ele usa uma, quando outra tá suja ele usa uma Aí a gola assim, deixa de qualquer jeito, deixa toda jogada assim de qualquer jeito Aí tem também, a peruca que o certo dela é assim ó Essa parte assim, tá vendo? Mas como ele é maluco ele usa, ao contrário E depois é assim ó Bagunça ela toda assim E agora o detalhe que não pode faltar o dente De algum aqui ó Aí avôs, é avôs mais É avôs mais filha É avôs mais filha Cê é todo avastalhado, que idiota Trouxe dois, duas carteiras Ah Foi ligeira, eu sou ligeira Ela falou o que lá? Ela falou que tu pegou a geladeira infrastada e até agora não devolveu Vou mostrar até do que o dente dele é feito O dente dele é feito de... É uma borracha isso aqui, tá ligado? É emborrachado A Eddie cortou Fez igual o dente lá Mas é bem exagerado, bem grandão pra ficar feio mesmo, engraçado E aí É assim A personalidade dele já é um cara mais... Um menino do interior Vamos dizer que é um menino do interior, bem abestalhado Oi tio? Oi tio O que é? Já dá? Tu veio fazer que porra que jogou? Mãe mandou passar uns tempos com tu aí Ele falou que tu tá sozinho aí eu vim passar uns tempos com tu Que até a postura dele é assim ó Ele anda bem abaixado assim e rapidão assim Que remade Olha lá Olha lá E toda vez que faz um personagem A parte mais difícil do personagem Você pode criar roupa, cabelo, o que for Mas a parte mais difícil é a voz Porque pra você criar uma voz que combine É difícil Então a dele meio que combinou já Minha voz já combinou Então você bota uma voz assim pra mim assim fininha Que combina certinho Agora se fosse uma voz grossa Bota uma voz grossa aí pra mim aí Aí já parece que não combina Se for uma voz mais normal Uma voz normal também não combina Mas essa daqui ué A voz combina certinho Agora eu vou explicar o motivo Por que xodó surgiu e da onde ele surgiu Xodó surgiu na verdade Quando a gente foi gravar com os desocupados Eu não tinha nenhum personagem Quer dizer tinha alguns mas já tava ultrapassado já Eu queria criar um novo Pra gravar com os caras lá Aí eu falei Pô eu vou ter que fazer o cara o máximo de fio que eu poder fazer Eu vou fazer Eu peguei essa peruca Coloquei os dentes E fui fazer E foi sendo que foi a primeira vez gravando com os caras Foi tanto que a voz Eu nem sabia que voz colocar ainda Fiquei pensando no caso de voz Fui daqui até lá pensando em que voz usar Aí sendo que eu consegui encaixar essa voz fina nele E eu quis fazer ele desse jeito Porque aqui a pessoa faz mais personagem de bandido Faz mais estilo vagabundo E eu quis fazer o cara do interior Menino ainda E meio tímido ainda Com medo das coisas ainda E ele é nesse estilo aí A personalidade dele é essa É tanto que ele anda até meio abaixado Porque da timidez que ele tem Então foi isso que eu quis criar ele dessa forma E foi de lá que ele surgiu Na verdade ele nem surgiu Aqui ele surgiu lá Os dois ocupados Que posse 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 Se você gostou desse estilo de vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho É isso mesmo Juninho? É isso aí mesmo É Essas coisas mesmo Falando sério Então é Se ativa o sininho Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo aí Deixa o comentário se gostou ou não Esse aqui é o segundo vídeo da semana O primeiro teve lá o de Armando Falcatrua Tu assistiu? O vereador safado É ele lá que foi o primeiro de segunda-feira Esse aqui já é o segundo Falei certo eu fazendo Tá aprendendo Aí Juguinho é assim mas ele gosta de mim Tchau Tchau galerinha Tchau 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 Tchau